Curso de comandos é pau mesmo? Cara, isso aí é um inferno, cara. E no curso de comandos, só pra frisar aqui, pra frisar pra galera aí que tá assistindo aí, no curso de comandos, o instrutor falava lá, ó, antes de acabar o curso, passaremos pelo inferno. Aí todo dia vinha um lá e perguntava, ô, 22, quando é que chegaremos ao final? Aí eu só respondia, antes passaremos pelo inferno, senhor. Excelente, excelente. Eu não sabia que porra era aquele. Eu já tava vendo o inferno, porra. Que outro inferno era esse? Falei, que porra de inferno era esse de novo? Ou outro inferno? Aí eu não sabia que porra era aquela, não. Beleza, depois nós vamos continuar essa frase aí, desenrolar essa missão aí. Pronto. Cara, é... Tu viveu uma fase que te forjou pra vida, não só você, mas como todos os comandos. Sim, sim, cara. Curso de comandos é... Durante o seu curso, especificamente, você falou sobre o seu canga, falou sobre a história do 28, mas... Como que se divide as etapas de um curso de comandos? Cara, se... Pra eu entender também, e assim, tem uma dúvida minha, e pro paisano também, né? Pô, o curso de comandos é um curso completão, entendeu? São vários módulos. Você acredita que o curso de comandos hoje, curso de comandos hoje, é o curso mais difícil militar do nosso país? Sim, sim, lógico, pô. Isso aqui é um inferno, pô, esse aqui. Lógico que eu acredito, pô. Eu fiz essa porra. Eu falo porque eu vivi essa porra aí. O cara me pergunta qual é o dia mais difícil do curso de comandos. Todo dia é difícil, cara. É o dia que começa até o dia que eu termino, essa desgraça. Todo dia é difícil essa porra aí. Tá. E aí, essas etapas, como que funciona? Cara, chegou lá, você me contou. Eu vou te falar um pouco aqui de algumas situações. Não vou falar todos aqui, mas vou falar algumas situações. Um exemplo, o curso de comandos. Que mistério é esse, pô? Porra, tem que deixar a paz pros próximos aí, né, cara? Não, pô, para de mistério, pô. O que que acontece? Pô, tu falou assim, ah, vou chegar aí, vou falar a porra toda. Que parada é essa, como assim? Não, posso faltar tudo, não, pô. A lança nunca ensina tudo ali pro gato ali. Pronto, excelente, irmão. Excelente, bom. O que que acontece? Eu vou falar um pouco de algumas situações que marcam no curso de comandos, entendeu? Que é, que é ali, os modos ali, tem o teste de luta, tem o TRL, tem a Semana do Mar, entendeu? Pronto, então, para aí, pronto. Você já falou um negócio massa. O que que é TRL? O que que tem a galera que tá assistindo? Na minha época, teste de resistência e liderança. Pau, pau, negão, é pau. TRL é pau, negão. Porra, mas qualquer fase que não é pau, mano. Porque toda hora você fala que não é essa etapa aqui foi pau. Aí a outra etapa você fala, pau de novo. Não, porque se você perguntar pra mim qual foi o dia mais difícil, não é pau o tempo todo, né, não é pau. Pau, pau, não tem negócio de dia mais difícil. Todo dia era difícil essa porra. Todo dia era uma superação, era uma, tinha que ganhar uma batalha. O que é TRL fica assim, no início do curso, no final, no meio, como que é esse negócio? TRL fica mais ou menos no meio do curso. Também no meio do curso ali. Ah, depois da noite dos caveiros, aí tem as etapa... Já há vários dias pra frente ali, aí acontece o TRL, teste de resistência e liderança ali. O que que acontece? Vou falar um pouquinho, um pouquinho aqui pra vocês aqui do TRL. O TRL, no curso de comando a gente faz, cumpre muita missão, muita missão. E quem faz o planejamento das missões são os alunos, entendeu? São os alunos que fazem o planejamento da missão e a execução também. Os instrutores vão ali, né? Quero mandar um abraço pra coordenação do curso 2008-1. Os instrutores vão ali só acompanhando. Vendo ali os erros, os acertos e tal. E anotando pra um próximo, um próximo... Logo ali após a missão ali, ser cumprida ali, que a gente planeja e executa. Aqueles erros é cobrado, entendeu? É cobrado. E no curso a gente planeja muito, ensaia pra caralho. Tem que ensaia muito. Se você faz o que você treina, se você não treina, você não faz. Não, eu consigo. Consegue porra nenhuma. Não consegue. Você vê o cara fazendo 15 barras lá, você fala, ah, eu dou conta. Se você não treina, você não dá conta, pô. Você vai subir naquela porra, naquela barra lá, não vai fazer nenhuma barra. É isso, pô. O cara vai, ah, eu consigo, eu faço. Não faz, não, pô. Você não faz, não. Se você não treina, você não faz. Não faz. Isso aqui é a experiência própria. Se você não treina, não faz. Ah, vê o cara correndo lá 10 quilômetros. Então, eu corro, é fácil, eu corro. Corro é porra. Aí voltando o TRL. Tá muito brabo, peraí, você tá muito brabo. Vamos, 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 vamos aquecer as cordas vocais. Tomar um suco. Oh, suco bom esse aí. Tomar um suco aqui. Pode ser, pode ser. Manda aí, manda aí. Vou tomar nessa aqui. Não, manda isso aí, pô. A caveira, pô, caveira, pô. Peguei, peguei. Caveira aqui, pô, pronto. Pô, tu tá vendo essa cara, né? Que tá limpo, pô. Ah, você pega o barco limpeza, pô. Ah, tá, pronto. Não, só pra saber. Bora lá. Aquece as cordas vocais. Vou aquecer aqui também. Ah, isso aqui é patrocinado, né? É. GP Artigin, rapaz. Exatamente, essa é boa. Mandou aqui um suco pra gente, não foi? Suco diferenciado. E a caneca aí, pessoal. A caneca da Força Nacional. É, e agora, mano, tá com estética massa. Já, já, a gente... Rapaz, não tava previsto, não. Mas no finalzinho, você vai saber quem que é o pessoal da GP Artigin. Tá, previsto, não. Saber, ele vai fazer uma chamada, como é que... Rapidinho, vai ter cinco minutos no final do jabá aqui. Relaxa. Aí, voltando ali, cara, no TRL, que é o teste de resistência e liderança ali. Foda pra caralho. O cara, a gente anda muito, cara. Compre a missão, anda pra caralho. Anda horrores. Aí tem restrição de água e de alimento. Pô, eu andava também ando, pô. Andava como? Andava pesado, negão. Mochilado, mochila ali com 35 quilos no lombo. Mag, Calgústaf, AT4, a porra toda. Munição, horror, munição do Calgústaf ali, do AT4. Porra, pesado pra caralho. A mag, tripé, bipé da mag, a porra toda, negão. Aí, o que que acontece? Na merda, a gente tá na merda ali, andando ali 80 quilômetros. Na merda, fudido, fudido. Vendo alucinações. E eu vi alucinações toda hora. Era cachoeira caindo do meu lado. Era diversos lagos ali. Falei, porra, agora é a hora. Eu vou meter, eu bebei horrores aqui. Bebe horrores. Aí, fui ali, ó. Dei uma de maluca ali. Eu olhei pra um lado ali, pô. Tava alucinado. Não olhei pra um lado pro outro. Não vi nada, cara. Não vi ninguém. Falei, agora. Fui ali, saquei o cantil. Tirei, porque tem um copo do cantil no fundo do cantil, né? Saquei o cantil, tirei o copo. Pá. Cara, aí eu levei assim na... Eu tava vendo a cachorra na caída na minha frente. Aí, levei ali o caneco. Vraau. Enchi o caneco. Pra mim era água. Normal. Normal. Cara, quando eu tava levando assim na boca, eu vi aquele vento vindo na minha direção. Falei, pronto. Quando eu vi, eu caí lá do outro lado. Tomei a voadora com... Você tá ficando maluca, aluno? E aí, começou a... Pau, leiro. Pau, taca. Já tava fudido na bosta. Falei, fudeu. Aí, os caras, porra, vamos beber, vamos beber. Todo mundo vendo a assinação, porra. Que água, que água de caralho. Nós tava no meio de um nada lá. Só tinha pedra, cara. Aí, tomei a voadora ali. Já paguei a minha etapa ali. Já guardei de novo o copo ali, o cantil. E tô andando. Normal. E meus canos, tudo fudido. Que é... Tá todo mundo na merda. Não tem... Não tem capaz assim. Ah, não tá melhor que outro não. Tá todo mundo fudido, fudido. Aí, tem as oficinas, né? Que você vai mostrar ali. Vai mostrar ali a sua liderança na oficina, entendeu? Já mostrou, já provou ali a resistência ali na marcha ali. Falou pra caralho sem comer, sem beber. Aí, vai mostrar ali as suas qualidades ali nas oficinas que tem no TRL. Um exemplo lá, claro. Resgate do piloto. O piloto ejetor da aeronave lá, tal. E o paraquedas vai cair em cima da árvore lá. E o piloto é um piloto grande, cara. Eles escolhem o cara mais grande pra poder fuder com o aluno. O aluno já tava na merda. Aí, a gente tem que fazer ali os primeiros socorros ali. Aplicar a técnica ali que foi ensinada durante o curso. A gente aprende lá a técnica, tudo sobre os primeiros socorros. Aí, joga... Faz a imobilização dele ali. Joga na maca, cara. Aí, é estrutar com ele correndo, cara. É sanhaço, sanhaço. Pau, é pau. E ali, os instrutores tão ali, já tá vendo que a gente tá fudido. Só vai acompanhando ali, porque a gente tá lascado, fudido. Aí, tem uma outra oficina também. Logo depois da gente andar aí vários quilômetros com esse piloto. Tem uma oficina também de tiro, armamento de tiro. Na minha época, o MD-97. Pra quem conhece aí, sabe que é o fuzil MD-97, na minha época. Tava todo desmontado ali, peça pra todo lado. O aluno tem que chegar ali. Montar o fuzil ali, sob pressão psicológica. Montar o fuzil. E fazer o disparo. E tem que atingir o objetivo, né? Que é agrupar o tiro lá, entendeu? E tudo isso é avaliado pelo instrutor. Tudo isso é avaliado. Tudo vale nota. Pra quando chegar no curso, vai fazer os cálculos ali e vai dar a sua nota, entendeu? E é pau demais, TRL. Pau. Pau pra caralho. Tá, beleza. O Adriano mandou aqui, comandos 28, mandou aqui no chat pra gente. Fala pra ele falar sobre a missão aí do TBG. Que porra é essa? T-Big. T-Big, é. T-Big é pau demais, ligão. Pau. Que que é isso, pô? Manda um abraço pro Adriano aí, já fala da missão. Irmão, tamo junto. Um abraço, hein? Força e honra. E o Adriano, correu o instante de KM que ele falou que correu mesmo, pô? Porra, se o cara falou que corre, o cara corre, pô. Quem é eu que vou falar aqui, não? Quem tava lá, pô? Eu não tava lá com ele, pô. Eu não tava correndo com ele. E eu vou falar aqui, não? Se o cara falou, o cara falou, pô. Excelente. É, ué. Tu acha que o Adriano comandos 28, corre mesmo esse tanto aí? Corre, pô. Você é maluco. Pronto. Cara, foda. O cara falou que corre, o cara corre, pô. Quem é eu que vou duvidar do cara? Excelente, excelente. Eu também acredito, pô. Tá ligado? Pronto. Aí o que é que acontece? 28, missão T-Big. Só pra não lembrar aí você, irmão. A gente foi cumprir uma missão no T-Big. Pra quem conhece o T-Big, depois dá um... O que é o T-Big, irmão? T-Big. Pô, dá um Google depois aí. Pronto. Dá um Google depois que vocês vão ver o que é T-Big. Saber o que é T-Big. Sanha. A gente foi cumprir uma missão lá na Petro... Pau também? Pau demais, cara. Pensa no inferno. Ali é outro dia de inferno. Todo dia era um inferno, mas ali é um dia diferente. T-Big, cara. Se eu chegar no... O que é que acontece? Eu vou falar sobre específico do T-Big, que é o morro ali. Aí, o morro é assim, cara. Você olha pra ele assim, ó. Em vez de você olhar reto aqui, você olha pra cima assim, ó. O morro. A gente subiu o T-Big rastejando, cara. Levando mag, a maca. Sofrendo ali os efeitos ali da equipe de instrução também ali, que tava ali com os incentivos, né? Eles tem uns módulos ali de incentivo padrão ali, que o cara acha que tá na merda. Ah, acabei, não aguento mais. Ali eles vêm com um incentivo ali padrão, que o cara cria força, não sei da onde que tira força. O aluno tira força, não sei da onde. E sobe aquela porra. A gente subia dois metros, caía seis. Subia dois, caía seis. Uma chuva do caralho que a gente pegou lá, cara. Morre assim, ó. Irmão. Sobe e desce, sobe e desce. Quando você fala a porra toda, T-Big, esse negócio... Caralho, pô. É coisa pra caralho, com os comandos, pô. É coisa pra caralho. Isso aí é só uns pedaços, uns lances que a gente conta aqui. E o que pode ser publicado? Isso que tem muita coisa que não dá nem pra falar, né? Não, tem coisa aqui que eu não posso falar, pô. Pronto, pronto. Entendeu? Só fala o que precisa é falado. Essa foi uma missão muito foda, entendeu? Ralada pra caralho, esse T-Big aí. A gente cumpriu a missão em si, que eu não vou citar o que era a missão, mas a gente cumpriu a missão em si. Não, só não fala os detalhes de como que foi, mas conta um pouquinho sobre essa história, pô. Pô, o que que acontece? A gente tinha que fazer ali um... Explodir ali uma certa área ali, entendeu? Ah, é específica no Brasil. Específica, lógico. Uma área específica dentro de uma certa empresa ali, que eu acabei de falar o nome aí. Mas a galera não lembra, beleza. Aí o que que acontece? Aí a gente tinha que explodir aquela parada ali e esfrutar. E a explicação do curso de comandos, do aluno, e do comandos em si, depois que formou, a desfiltração é correndo, cara, correndo. Pra gente sair das linhas... A gente tava com permissão em linhas de inimigas. A gente tem que sair das linhas de inimigas o mais rápido possível, porque vai ter tropa chegando, vai ter apoio de fogo, a porra toda que vai ali confrontar com a gente, né? Então a gente tem que sair do terreno e desfiltrar o mais rápido possível e ir correndo. E aluno é pá, negão. Corre, eu corre. Não tem meio termo. Correndo, ah, não consigo correr, não consigo não. Vem um instrutor ali, cara, com os meios ali que eles utilizam ali, que dá força pro cara. O cara corre pra caralho, o cara fala que ele tá na merda, não tá, o cara vai correr muito ainda. E é isso, a missão T-Big, ralada pra caralho. E a gente foi, depois de cumprir essa missão, conseguimos ali com muito custo ali, muita lamba ali, falar logo assim, muita lamba ali. A gente conseguiu subir esse morro do T-Big. Aí descemos, descemos o T-Big já do outro lado do morro. E fomos resgatados ali de aeronave ali, helicóptero. E voltamos pra linhas amigas ali, cara. Caralho, missão top. Me joga pra mim aqui, produção. Pô, acabei, acabei de compartilhar nos stories do Instagram do Rota Concurso. A Adriana já tá lá na sala da casa dele, no sofá. Porra, na TVzona, pô, escrachado, o moleque tá aqui assistindo o nosso podcast, tu pira. Pô, Adriana, tá aí a história do T-Big aí, pô. O T-Big, tem mais outras coisas lá, mas deixa quieto, só isso aqui tá bom, só isso aqui tá bom. Não, não, vamos falar um pouquinho sobre o 28, pô. É porque ele tá lá de plantão, tá. O Adriana é um cara que foi pra guerra na Ucrânia, pessoal. Pra muitos, considerado um cara mercenário, que foi lá ganhar dinheiro, PBP, coisa e tal, mimimi. É que essa porra que paisanada fala aí, até alguns que não conhecem a realidade falam também. Mas, cara, Adriana, já te falei aqui, né, mano, já mandamos áudio aí, pô, tu já mandou aqui, pô. Se Deus quiser, logo em breve vai tá participando o podcast do Piscic. Cara, o que eu tenho que falar pra você é o que eu te mandei o áudio falando, irmão. Você não tem que provar nada pra ninguém. Pra ninguém. Da nossa geração, cara, tu não tem que provar nada pra ninguém. Tu é foda pra caralho. Moleque é foda, velho. Foda pra caralho. Meu irmão, eu vou falar um negócio aí, velho. Ninguém lança pedra em árvore que não dá fruto, irmão. Ninguém. Ninguém lança pedra em árvore que não dá fruto. Irmão, se falou que faz, faz. E outra, você é um cara, porra, diferenciado. Tem um teste, tem uma aptidão física fora do comum. Pô, o cara que tá na guerra, no momento de descanso, ele tira pra colocar o físico dele em dia. Não é pra qualquer um, irmão. Porra, falando nisso aí, ó. O Adriano era cavalo, porra, na correr, marcha. O cara era grande, porra. O cara já veio grandão pra cá, porra. Só que o que acontece? Na água, ele passou a sonhar-se na água. O 21, sonhar-se pra caralho na água. Em superação escrota, os moleques. O 15 também, o Eduardo Borges. Tá na missão aí na Bahia. Moleque bom pra caralho. Cara, os caras sofreram pra caralho na água, meu irmão. Mas não desistiram. Em momento algum, não fraquejou, não desistiram. Falou, porra, eu quero ir embora, eu vou ir embora. Não, cara, porra, vambora, vambora pra cima. E a gente se abraça ali, cara. Chega um momento ali que a gente se abraça no curso de comandos, porra. Ninguém, não deixa ninguém embora. Se o cara começar a querer fraquejar, a gente já vai ali, já dá logo uma tapana ali, logo pro cara acordar. Porra, você tá no curso de comandos, porra, vambora. E assim vai, porra. E o 28, cara, eu tenho alguns de falar que eu formei com esse camarada aí, o cara foi pra guerra aí, cara. Porra, sinistro. Vai cumprir outras missões aí. Com certeza, logo, logo. E tamo junto, irmão. Foi uma honra pra mim formar contigo. Depois a gente vem. Vem junto aqui nesse podcast aqui. Vamos contar as histórias junto aqui. Pronto, 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 pô. Nossa, se for um desafio, já vou desafiar. O cara foi pra guerra na Ucrânia, a porra toda comandos diferenciados. Adriano, se tiver um dia, se tiver aqui pelo Goiás aqui, irmão, pô, sinta-se convidado. Na verdade, não é nem convidado. Tô desafiando a participar do podcast do Piss Equipe. Afinal de contas, o Adriano é Piss Equipe. É? Positivo. Mas dá mais antigo que nós dois aí, gente. Pronto, Adriano. Então, se você é Piss Equipe, irmão, como é que você não vai dar uma moral pro podcast do Piss Equipe? Então, assim, e outro, ó, eu já sei. Pra você que tá assistindo aí, não sabe, o Adriano já entrou em contato comigo, já falou que vai participar do podcast do Piss Equipe. Através do comandos 22, que foi o cara que fez a ponte. E eu nem sabia que vocês tinham formado junto, né? A gente conversando, falando sobre o Adriano. Camarada. E aí o camarada falou, não, porra, não nada, fui surpreendido com o áudio direct no Instagram, o Adriano falou, pô, mano, tava voltando da guerra ainda. E aí falou que ia desenrolar isso aqui. Porra, T-Big, caralho. Terminal da Bahia da Ilha Grande, mano. É, pau demais, cara. É, pau, viu? Falando nisso aí de 28. Serra Infinita, pelo que a história diz, diz que a missão lá é Serra Infinita. Caralho, joga aí no Google, pode dar um Google aí, dá um Google aí, T-Big. Tem um local lá, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Vai aparecer aí no Google aí, pra vocês aí que não sabem o que quer ter Big. Dá um Google aí. Fazer igual você aqui, dá um Google aí, pô. É, pô, dá um Google aí, porque as vezes a gente não é obrigado a saber de tudo, né? Dessa porra mesmo. Quer conhecer um pouquinho? Dá um Google, pô, dá um Google. Leandro, mandei, mandei um zap aí no, 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 no direct do Instagram, irmão. Se aí, se você querer mandar, lançar aquela pergunta de última hora aqui, manda aqui já pro 22 aqui, beleza? Porra, foi um orgulho pra mim, cara. Dei te dar aquela maior natação lá. Tamo junto. Pronto. Agora, gostaria de compartilhar aqui com, o que você gostaria de compartilhar com o pessoal aqui? É, como você descobriu a situação que você tinha condições de formar comandos? Em que, em que fase do curso? Você falou assim, pô, eu tenho condições de chegar no final? Ou não chegou a essa etapa? Cara, eu já nasci em caveira, pô. Já nasci em caveira. Já fui forjado na roça lá, com aquela porra toda lá, roçar, capinar, porra, tal. Aí cheguei, me apresentei pro jogo. Você só vai descobrir se você vai ser caveira. O primeiro dia que você apresenta lá pro jogo, lá, mano. Aí você vai descobrir se eu sou capaz ou não sou capaz. Lá dentro você vai descobrir. Pode ter certeza, que lá eles vão fazer você descobrir. Pronto, muito bom. Qual o momento durante o curso que você pensou em desistir? Jamais. Jamais foi uma opção pra mim desistir. Jamais. Nunca pensei em desistir. Nunca, cara. Nunca pensei em desistir. Jamais. Jamais.